Quem quer ser campeão não pode perder em casa. Se perder essa partida, os próximos três jogos vão ser lá no United Center. Chicago que em decisões da NBA. Não perdeu dois jogos seguidos. Olha aí o Jordan, marcado pelo Natchez. Jordan Jornacek. Teve falta, boa, Caio. Um dos maiores atletas de toda a história, de todos os esportes. 28 pontos para Michael Jordan. E ainda o lance de bonificação. 80 para esse Chicago Bulls. 81 agora. Jerry Sloan está em pé ao lado do...